Música Olha, faz tempo que a gente quer fazer isso aí, um roteiro de gastronomia para dar dicas para os nossos telespectadores dos principais restaurantes dessa cidade maravilhosa que é São Paulo. E o João de la Bruna, que é o homem que mais conhece disso, porque ele aliás é fornecedor de cadeiras para todos esses principais restaurantes da cidade, a gente começa esse roteiro aqui, uma indicação do João, com o meu queridíssimo amigo, Ari, o Ari que foi o iniciador, o pioneiro dessa coisa de casa de carnes no país, é o cara mais sensacional, não é porque é meu amigo não, que beleza a NB Stick, não? Está ficando, ficou bonito, uma ajeitadinha boa, a carne está muito boa, o serviço alinhado. O teu sistema é um sistema muito legal, que todo mundo adora, né, Ari? Sim, porque nós modificamos um pouco o conceito do rodízio, do que era no princípio, teve três avanços, da beira da estrada, ele começou como fundação, história, para alimentar caminhoneiros, depois daí passou para a cidade, demos uma polida melhor nele, internacionalizou e em seguida veio essa última fase que é agora, que nós juntamos o melhor do rodízio com o melhor do alacarte, então ficou um novo rodízio, porque você consegue ter uma refeição diferenciada do que nós tínhamos no passado. Ô João, muito legal, né, as suas indicações são sempre precisas, porque essa daqui, para começar o negócio, não podia ser melhor, né, com o Ari? Sim, lógico, né, temos que começar com aqueles que entendem realmente do assunto. Você sabe que restaurante não é só a comida, né, é serviço, é o ambiente, é o mobiliário, tudo isso faz parte. E o Ari é nosso, somos parceiros do Ari já há muitos anos, né, felizmente. É, e é muito legal, né, uma história que se repete, o Zé Mário acompanha sempre isso, né, Zé? Estou sempre aí, atendo o Ari, atendo ele no segmento, um grande parceiro da Della Bruna, parceiro fiel, sempre compro com a Della Bruna, tem produto de Della Bruna em todos os segmentos dele, que não só o NB, em outros segmentos do seu Ari nós temos as cadeiras da Della Bruna também. Então quando você fala em restaurante, em casa de carnes, a gente fala de NB Steak, quando fala de cadeiras é de falar de Della Bruna. Della Bruna, e quando fala de pizza e pasta italiana, fala de Maremonti. Esse cara, cadeira Della Bruna também. Eu queria aproveitar esse momento então, para dar para o meu amigo Ari, eu já fiz uma oferta dessa para o João, para o Zé Mário, um kit da Medicaid, nós estamos vivendo um período de ar muito seco, e a Medicaid isso aqui é para que você possa inspirar bem-estar, para você ficar mais bonito e ter mais sucesso nos seus negócios. Isso é para dormir melhor, né, que parece um anjinho dormindo aqui. É você dormir. Ah, tá, só que eu estou mais novinho. NB Steak, Ari, toda essa turma aqui nesse momento. Muito obrigado, Ari, muito obrigado. Obrigado pela visita, Cacá. Obrigado, Vitor. Obrigado, Cacá, obrigado, Ari, obrigado, Zé Mário, está aqui. Pronto, Zé. Obrigado. Muito obrigado, obrigado a vocês também. Muito obrigado. Vamos lá, continuamos aqui para a Bande News. Vamos lá, continuamos aqui para a Bande News.